E aí Murilo Azevedo, hit de verão, pra toda mulher solteira, manda pra ela Ela vai descer lá pra baixada pra tirar uma onda Vai pra Mongaguá pra tirar uma onda Ela vai descer pro litoral pra tirar uma onda Pra ficar embrasada, lugar de uma cor Pra ficar embrasada, lugar de uma cor Vai pegar uma onda, lugar de uma cor Loucão de brisada, brisa de loucão Loucão de brisada, brisa de loucão Loucão de brisada, brisa de loucão Aí tu vai fumar maconha com o Murilo Azevedo, curtindo a honra Nós sou malu, nós sou malu, nós sou malu pra dar ouvidas que tá na moda Ela bate com as amigas lá pra betioga Baixa pra estravasar junto com as parceiras Mas com ela só encosta solteira Mas com ela só encosta solteira Mas com ela só encosta solteira E saiba pra onde que ela vai, moleque Ela vai descer lá pra baixada pra tirar uma onda Vai pra Mongaguá pra tirar uma onda Ela vai descer pro litoral pra tirar uma onda Pra ficar embrasada, lugar de maconha Pra ficar embrasada, lugar de maconha Vai pegar uma onda, lugar de maconha Loucão de brisada, brisa de loucão Loucão de brisada, brisa de loucão Loucão de brisada, brisa... Ó o ponte, ó o ponte, moleque Vá!